Fire! Fire! Não tem turno no outro! NTTN! Pode parar! Aí rapaziada! De verdade lembra! Vamos levantar a mão! Vamos levantar a mão naquela trama! Fala todo mundo mesmo rapaziada! Levanta a mão! Levanta a mão! Uou! 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 777! Olha o fã desses moleques! Garulho no City do Trepe! Garulho no City do Trepe! Não vem! Não vem! 777! Olha o fã desses moleques! Garulho no City do Trepe! Garulho no City do Trepe! Não vem no O! 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 Esse bagulho aí não foi legal Eu tô assaltando o banco principal Eu não tô sentando em banco preferencial Ah, eu não tô assaltando o banco Mas às vezes acho que eu tô assaltando o branco Né, por isso que eu mato esses caras Tão fora da conta, corrente de banco Corrente de branco, essa aqui é a pinta Você tá ligado? Sabe que agora eu rimo alto Quanto eu tô malato que o credão tá andando O branco tá pensando que o branco fez um assalto Mas porque você quer roubar o branco Você tá ligado, meu, com essa aqui beleza Vem a nós, é o vosso reino Mas não é por esse motivo que você tem que roubar minha riqueza Ah, como que você quer falar que vai roubar branco Você tá ligado? S improvisada No quarto esse cara só rouba meia letra Então isso daí foi um assalto a mão letrada Um assalto a mão letrada, essa aí é do City Tá ligado, mano, que agora eu não te pertenço Eu sou de Wakanda Apertava o sim, me maldito que eu não vos conheço Né, ah, matou esse cara, meu mano Você tá ligado que agora esse é o trilho Da última vez mataram meu filho Por isso da riqueza de Wakanda eu não confartilho Como você quer falar que você não conhece Mano, olha logo a sua ignorância A sua arrogância Olha lá pra Deus Você não me conhece, eu sou a imagem e semelhança Ah, sabe por que, meu parceiro? Eu vou tirar da zona de conforto Se você quiser trocar ideia de igual com a igual Não olhe para os lados, comece a olhar no folho Ah, tô olhando no olho O semelhante também peca Você vai tomar um pau O semelhante peca, o semelhante trai Ele é semelhante, mas ele não é igual Entendeu? Esse aqui é o problema desse cara que é Morfeu Que esse é só porque mandou uma ponte Lá na roca, eu grito Pode falar que virou um menino Deus Eu não falei em nenhum momento isso Sinceramente, tá com o peito pra frente Então você toma bala Nenhum momento eu falei sobre igual Mas é questão de nível Aí não se iguala Sabe por que? É dessa forma Sinceramente, eu prego sobre a paz Você querendo roubar todos até os demais Então sinceramente, a gente não somos iguais Eu não roubo os demais Porque eu não sou pastor Eu não quero a Miguel Sabe que agora eu lamento Porque o pastor tá querendo meus 10% Coloquei minha alma Eu entreguei meu 100% Ah, ah, mata nesse cara Sabe por que agora eu falei O nível não tá igual o seu Porque ao invés de andar pra frente Eu olhei pra trás E eu vi os pecados que eu cometi E consertei É isso É isso É isso Com mim, é que curtiu o seu Agulho foi bem madeira E vamos lá Maneirosas Maneirosas Vamos estudar assim Maneirosas Maneirosas Diferentemente Barulhos pra quem Gostou das imagens Young Black Botação de novo Vou pedir mais uma vez Gritem alto pra um só Barulhos pra quem Curtiu as imagens NTN Young Black Por mim Mas Young Black Sabe Muito barulho